Música 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 Meu fratello é Mario Brani, então esta sera me sento em família, pode me dizer. Posso dizer que eu sou minha família? Facete um aplauso. Pasquale, vieni qua, Pasquale vieni qua, vieni qua, porque esta é a minha família Pasquale esta sera isto sei o méni de cantar alų Finally, vamosu! Vamos bien Good A CIDADE NO BRASIL É o diretor Tony Reggaeton Ok? Peronos Novo pensado, chega assim Provo, chega boa Tisei, tudo que vai vai fazer O que é bom? Tony Reggaeton Tisei, tudo que vai fazer Tisei, tudo que vai fazer Tisei, tudo que vai fazer Obrigado.